Então, a dificuldade aqui vai ser no macacão, a blusinha, como eu não quis costurar os braços no corpo, o que que eu fiz? Eu fiz uma blusinha pra ele, ó, eu peguei a mesma medida do corpo, ó, tá vendo? Aqui eu peguei a mesma medida, vai tá disponível ali no molde. Então, eu fiz porque eu quis, é, só pra não ficar no corpinho, ó, eu vou vestir aqui, então, a blusinha a gente veste antes de colocar a cabeça, certo? Então, tá aqui, asinha, cabeça, corpo e os bracinhos. Então, o propósito de hoje é ensinar a fazer o macacãozinho, que é o que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, o molde, você vai receber ele assim, ó, aqui é o macacão, então, ele é isso aqui, ó, tá, ó, aqui é o fundilho, né, que é essa parte do meio, e aqui, então, isso aqui é uma lateral do macacão. Bom, aqui eu não fiz com dobra de costura, pra ficar uma coisa mais acessível, mais fácil, pra quem nunca costurou, então, você vai cortar esse molde aqui quatro vezes. Então, o que que eu faço? Ó, aqui eu peguei um poazinho azulzinho, dobro ele, então, eu vou cortar quatro vezes, então, eu vou riscar duas vezes, né, e duas. Então, eu já tirei as duas partes do macacão, e vou tirar duas partes, que é o peitinho do macacão, que é pra fazer a limpeza da costura. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, ó, eu cortei duas vezes, aqui, ó, tudo duplo, né, então, eu vou costurar aqui no meio, ó, tá meio tortinho, porque eu tô aqui sem... Eu tô aqui sentado, eu não sei trabalhar sentado, então, tá aqui, eu já fiz os dois, os dois peitinhos, vocês já vão entender o porquê, ó. Aqui o macacãozinho, ó, eu vou passar uma costura, aqui, ó, que é isso, que é aqui no meio, ó, tá, nos dois lados, uma parte da frente, a parte de trás. Ó, então, aqui, ó, eu costurei só o meio do macacãozinho, tá, só o meio, ó, que é a perninha, ó, então, fiz a parte da frente, fiz a parte de trás. das duas partes aqui. O que que é isso aqui, ó, isso aqui é aquele, é o arremate pra ficar toda a costura em cima do macacãozinho limpo. Então, o que que eu faço, ó, coloco direito com direito, né, e vou costurar aqui, ó, embaixo do braço, em cima no peitinho e aqui. Ó, só uma costurinha, tá, então, ó, costurei aqui, 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 tá, ó, tá direito com direito, tá? E aqui, a parte de trás, a parte de trás, eu já posso colocar as alças, então, o que que eu fiz com as alças aqui? É uma tira de cinco centímetros, eu até tenho, ó, ela é assim, ó, cinco centímetros por dez, tá? Como eu fiz essa tira, ó, eu dobro ela direito com direito, vou passar uma costura aqui, passei uma costura assim, aí eu viro aqui, ó, o meio, ó, abro e passo uma costura aqui, ó, aí forma essa, essa parte limpa aqui, onde eu posso colocar o botãozinho depois. Aqui eu fiz praticamente, eu fiz bem rapidinho hoje e eu colei muita coisa com cola quente, aqui o coraçãozinho nem tá pespontado, foi por falta de tempo mesmo que foi muito corrido. Mas aqui é pra vocês terem uma ideia, depois aí vocês vão fazer, todo costuradinho, bonitinho, né? Então, tá, ó, fiz as duas alças, vou colocar aqui, ó, vou alfinetar. Coloquei as alças, então, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, ó, vou colocar aqui também e vou costurar. Então, ó, aqui é a parte de trás do macacãozinho, ó, e essa aqui é a parte da frente. Por que que daí eu fiz isso duplo, ó? Porque daí, ó, eu fiz direito com direito, né, ó. Então, aqui, ó, meu macacão tá aqui, então, isso aqui fica todo bem limpinho, bonitinho, por isso que eu fiz isso, tá? Agora, eu vou costurar direito com direito, ó, então, eu posso já costurar também essa abinha aqui que eu costurei, ó. Vai tudo direito com direito, ó, e do outro lado a mesma coisa. Então, ó, viro para o direito, ó, tá vendo que praticamente o meu macacão aqui tá pronto. A perninha ainda tá por fechar, por que que eu não fechei a perna ainda? Porque eu já vou aproveitar que tá aqui, ó, e vou dobrar e vou fazer uma bainha, tá? Então, eu dobro aqui, ó, e faço uma bainha. Ó, então, eu fiz a bainha e agora eu vou fechar só aqui, ó, as perninhas, ó. Nossa, o meu tá saindo tudo torto aqui, mas, enfim, é só pra vocês verem. Dou um pique e vou virar pro direito, tá? Então, tá aqui o meu macacãozinho, depois vamos passar ferro, tirar todos os, ó, certo? Ó, então, o meu macacão tá aqui. Aí, eu já pego o corpinho aqui, depois vou tirar os fiozinhos, bem bonitinho e tal, ó. Então, isso pra mostrar, aqui tem que tá passadinho, né? E aqui, ó, vou botar um botãozinho, certo? E aí, ó, vou botar um botãozinho, certo?